Bom dia, tudo bom? Desde já vou pedir pra você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like, o like gente. Nós estamos carentes de like, eu estou na campanha, agora mesmo tem live, tá gente? Todo dia após as 12 horas, eles podem entrar lá, o chat de Carmelha Nunes está no ar. Isso, e sempre estou falando a mesma coisa que sempre tem um ou dois que não vê o vídeo, aí vem me perguntar mas por que que você está de máscara? Gente, nós ficamos, foi dois a três anos usando máscara devido ao vírus, não é? Então, agora eu estou usando simplesmente porque estou fazendo um tratamento dentário aqui pra mim ter um sorriso mais bonito, ok? Então pra não ficar com aquele sorriso torto, falhado, deixa eu com a minha máscara e vamos para o vídeo que é o que interessa, tá? E vamos, desde já, eu quero aqui homenagear a dois membros deste canal, é, dois membros, sim, é, na cidade, na estrada ou no campo, com o Vilmar, tá? Eu quero que vocês lembrem dele, das lives dele, da Isabel, da esposa dele também e que vai sempre lá no canal deles, visite, vê como é que eles estão, porque são pessoas maravilhosas e muito bem, assim, de coração com, conosco, com os amigos, tá? É, a gente vê pouco nas lives, porque todo mundo trabalha, gente, todo mundo tem aquele seu dia a dia, seus correrinhos, mas a gente está sempre em contato, um conversando com o outro, a gente se fala, a gente sabe, né? Então é isso aí, um é na cidade, na estrada e no campo, entenderam, gente? E o outro que eu quero deixar aqui para vocês, vai ter mais ainda, vai ter muitos ainda aí, tem dois que eu nem renovei a membrana ainda, que eu vou ter que ir lá, esperando o cartão virar para renovar, mas estou aí com eles, tá, gente? É, que isso não vem ao caso agora, que eu estou falando aqui, é de todos eles, total. Tem uma novata que chegou, tá? Que ela seja muito bem-vinda a ela, também vai ser divulgada aqui pelo chat, tá? Ela já está recebendo os benefícios do clube de canais, tá bom, gente? Ela sabe quem é que eu estou falando, é, mas agora eu quero divulgar a outra, no dia da divulgação dela eu falo quem é ela. Eu quero divulgar também a pastora Vanda Luce em reação. Sim, e quero, não sei por que eu estou de aula, não estou lendo, e quero também deixar aqui, é, como eu explico isso? É, pastora, Vilmar, todos vocês, é, aqui em casa, é eu, Nora, filho, dois netos que eu amo, de paixão, minhas vidas, estou na escola agora, por isso que eu gravo nessa hora de manhã. E outra coisa, tem um estúdio aqui, que é do YouTube Estúdio, que todos nós aqui temos, que eu deixo gravado aí, é para muito tempo aí, ó. Tem aplicativo que a gente baixa aí, que a gente deixa horas aí gravado, se quiser. Mas não, eu prefiro fazer assim, que as pessoas hoje não estão tendo muita paciência de ver vídeo, né? Então, é bom pedir que vejam os vídeos, viu, pastora, viu, Vilmar? Então, e eu gostaria de falar um pouco sobre família, porque são duas pessoas casadas, pai, mãe, família, e que esse tempo, igual eu, a gente tem que tirar, eu, quando eu vou, não estou querendo aqui servir de exemplo para ninguém, que ninguém se espere de mim. Mas eu acho que é bom, nós como youtubers, comentar, estar sempre frisando sobre isso, certo? Hoje eu já não tenho mais meu esposo, faleceu, tudo sabe? Mas eu tinha, e participava comigo de tudo. Mas tinha o dia dele também, de ir para médico, de ficar em hospital, de ficar em casa, os dias de tudo. E esses dias, eu não gravava. Não. Esses dias eram dias da família ali, de estar junto, de estar do lado dele. Não. Primeiro lugar, a família. Vamos amar uns aos outros. Vamos amar a nossa família. Eu sei que vocês amam, que todos amam. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando para todos que estão vendo esse vídeo agora. Ame a sua família. Porque o que está acontecendo? Tem pessoas que estão adoecendo. Tem pessoas que acordam, vão ver. Olha, eu abri a janela lá fora, tem sol, está claro, está brilhando. Já cheguei ali na varanda, não fui lá para fora, para a rua. Porque, vou te falar, pensa em um lugar quente. É aqui, eu moro na beira da praia. Aí, se eu for, eu quero ir até na beira do mar, quero ir na beira da praia. Aí, tirou um pouco do tempo de eu fazer minhas coisas de dentro de casa, porque eu já fiz tudo. Eu levantei, já tomei meu pão, já tomei meu café. Eu falei, ah... Pensei que minha nora, que estava ali, aguando as plantinhas dela, Falei, ah, quer saber, eu vou fazer um vídeo. Ia fazer lá em cima do terraço. Aí, eu falei, ela está bom, mas a internet está oscilando muito. Falei, não, vou fazer aqui. Porque o vídeo é para membros, é para interagir, é para comunicar. Eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo. Por favor, prestem atenção. Tem pessoas que, por causa de rede social, por causa de... Um programa favorito, ou de outras coisas. E estão esquecendo de se alimentar. E estão esquecendo de tomar um medicamento. Estão esquecendo dos afazeres da casa. Estão esquecendo das obrigações. É, meus amores. Obrigações que nós temos no lar. Não é isso? Muitas vezes, um filho, um neto, um esposo, alguém, a esposa te chama, te convida. Vamos em tal lugar. Vai. Mas deixe seu aparelho em casa. Deixa. Ou se levar por emergência. Só use mesmo em caso de emergência. Vê alguma coisa engraçadinha, que seja um vídeozinho curto, rápido. Vai lá, fez e bota na bolsa. Não deixa nada de tirar aquele foco. Que é o momento mais feliz que você tem na sua vida. É o momento que você está com a sua família. É o momento seu. É o momento de paz, de amor, de união, de afeto. Tá? Então, não brigue. Não pense. Ah, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Não, você não tem que fazer. Você tem seu tempo livre. Você faz a hora que você quiser. Certo? Se é um sábado... Olha, eu, eu escolhi sábado e domingo. Eu deixo aí o YouTube Estúdio. Fica cheio de vídeos meus gravados. Porque eu vou gravando e vou jogando no ar. Porque sábado e domingo, eu só jogo no ar. Muitas vezes a gente está conversando, está brincando, se distraindo. Eu pego ali e vou dando moderação, interagindo com o povo. Mas é uma coisa ali que as crianças podem estar perto. Nada está atrapalhando ninguém. Certo? Meus vizinhos, escutam as músicas deles sábado e domingo. Então, não tem direito autorário de ninguém. E todos nós vivemos assim, em harmonia, um respeitando o outro. Ah, quer ir para a praia? Vão embora. Todo mundo vai para a praia. Se eu levar, não vou trabalhar. Eu não gosto de levar, eu não levo. Mas caso seja necessário que... Muitas vezes o filho trabalha, final de semana vai ligar. Alguém vai ligar. O irmão vai ligar. Alguém vai ligar. Eu preciso estar com o aparelho. Mas não é para me fazer lives, não é para me fazer vídeos, não é para me fazer nada. Simplesmente por estar ali na minha bolsa, no guardado. Na hora da precisão da emergência, eu pegar aquele aparelho. Certo? Então, nós devemos viver mais, amar mais, ser mais feliz, procurar, reconhecer, ver. Muitas vezes nós estamos com alguém ao nosso lado ali, precisando de nós, pedindo-nos socorro. Muitas vezes nós estamos com alguém ao nosso lado ali, precisando de nós, pedindo-nos socorro. Muitas vezes nós estamos com alguém ao nosso lado ali, precisando de nós, pedindo-nos socorro. Muitas vezes nós estamos com alguém ao nosso lado ali, precisando de nós, pedindo-nos socorro. Muitas vezes nós estamos com alguém ao nosso lado ali. Tchau, tchau.